Vamos conversar e esticar um pouquinho mais esse assunto que o doutor Conrado Paulino da Rosa gentilmente aceitou nosso convite advogado de Direito da Família falar um pouquinho mais dos encaminhamentos uma criança encontrada, no caso como esse, por exemplo quais são os requisitos necessários as determinações judiciais como é que entra o Conselho Tutelar nessa história porque é um pouco confuso como funciona doutor, obrigado por estar com a gente agora então é preciso aguardar a decisão da Justiça lá de São Paulo para que o menino possa ser trazido com o respaldo jurídico, é isso? Boa tarde Alô doutor, o senhor me ouve? Eu estou sem áudio do estúdio Ele não está me ouvindo Ele não está me ouvindo Doutor, o senhor me ouve? Vê agora Fazer o teste aqui Acontece O senhor está me ouvindo agora, doutor? Não, ele ainda não me ouve Bom, segura o doutor Doutor, se estiver me ouvindo agora Está me ouvindo? Agora Agora sim Maravilha Obrigado por estar com a gente Precisa de um respaldo jurídico para que as coisas possam acontecer no trâmite legal, né? É preciso de uma autorização judicial em São Paulo para que ele possa ser trazido, é isso? Bom, em primeiro lugar, boa tarde Rafael, boa tarde 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 ele somente acontece por meio de um processo judicial. Agora, supondo que, nesse caso, tem, pelo jeito, a avó paterna, os tios, existe toda uma base familiar à espera da criança. Se fosse uma situação em que isso não houvesse, como é que ficaria? A justiça catarinense iria se posicionar para que o conselho tutelar daqui, que é a cidade natal da criança, tomasse alguma atitude? Sem dúvida. Aí a gente tem o que antigamente, Rafael, se chamava de abrigo. Hoje a gente chama de acolhimento familiar, ou seja, na falta de alguém da família extensa, essa criança vai para esse acolhimento familiar para que aguarda-se um tempo para ver se alguém desses parentes não vai manifestar interesse. E aí essa criança vai encaminhada para o primeiro casal que esteja habilitado na lista de adoção. Porque, como eu falei, a gente tem todo um procedimento muito formal e solene para quando se trata de adoção. Embora, muitas vezes, as pessoas critiquem, ah, mas demora tanto a adoção, por quê? Porque é direito da criança retornar à sua família natural. Então, seguramente, esse é o procedimento que precisa ser tomado. E se não tiver, então, nenhum integrante dessa família extensa, nós vamos ter o atendimento estatal, onde essa criança vai ficar acolhida, aguardando a decisão da justiça. Doutor, agora uma pergunta que é muito recorrente, de pessoas que têm dúvidas em relação a tudo isso, principalmente a ação criminosa. Vamos supor que a ação policial tivesse falhado, né? Como é que esse casal criminoso que sequestrou um menino, que aliciou a mãe, conseguiria seguir uma vida normal com essa criança que não lhes pertence? Eles conseguiriam fazer outros documentos em outro estado? Como é que seria a vida dessa criança? Eles conseguiriam levar adiante? Por quê? Se isso aconteceu e há outros casos de crianças desaparecidas, deve haver algum tipo de brecha na lei, não? É que, antigamente, Rafael, o que acontecia era muito frequente o parto em casa. E aí, as pessoas simplesmente chegavam no cartório do registro civil, dizendo, olha, esse aqui é meu filho, e nasceu em casa, e a gente está aqui fazendo o registro de nascimento dele, e fazia um assento de nascimento. Hoje, a gente sabe que as coisas não funcionam mais assim, e é por isso que, inclusive, nas próprias maternidades, já tem um centro avançado ali do registro civil para que nenhuma criança saia sem o registro. Então, hoje, é muito mais difícil do que antigamente. A gente não pode dizer, Rafael, que antigamente não existiam brechas no trâmite que permitiriam esse tipo de atitude. Hoje em dia, é muito mais difícil de acontecer, até porque, a partir dos quatro anos de idade, todos os pais são obrigados a escolarizar esse filho. Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente tem a escolarização como obrigatória no país. Isso sem falar que essas pessoas que estariam de uma posse irregular de uma criança, certamente enfrentariam alguma dificuldade frente a uma necessidade de saúde, que não conseguiriam ter um atendimento médico e nenhum hospitalar sem que o registro estivesse no nome dela. De volta a falar do caso especificamente do garoto Nicolas, do menininho, bom, se a mãe não tiver condições de saúde, se estiver impossibilitada, né? Não sei como é que vai reagir a justiça daqui pra frente, mas, a priori, pela experiência do senhor, são os avós que devem ficar com a guarda? Isso vai depender sempre do que representa o melhor pra esse menino. Claro que os avós, eles fazem parte dessa família extensa ou ampliada, mas poderia ser um tio, poderia ser um primo, poderia até mesmo ser, algumas vezes, um irmão maior de idade. Então, a gente tem uma obrigação de verificar, primeiramente, antes dessa criança ser encaminhada pra alguma família substituta, se na própria família dela não existiria condições de ela ser a... de ter determinada a guarda e depois, futuramente, até se for o caso, a adoção por algum integrante da família. Mas, só pra gente finalizar, doutor, que eu também não quero roubar o tempo do senhor, mas é muito provável, então, o mais provável, que fique com a família, de alguma forma. Vai ficar com a família? Esse é o direito da criança, ou seja, o direito dela, em primeiro lugar, é ficar na família de origem. Só, em último caso, é que ela vai pra uma família substituta. Ok. Conversei ao vivo com o doutor que explicou mais detalhes pra gente sobre essa história, importante pra gente entender como é que funciona esse acaboço jurídico, que é muita coisa pra se compreender e quem é especialista na área consegue, né, dar o norte pra gente pra entender. Poxa, mas será que vem mesmo pra família? Pela experiência dele, acredita-se que sim. Então, é uma sequência de boa notícia. Tomara que ele chegue logo por aqui pra que possa estar nos braços de quem o ama de verdade. Obrigado, viu, doutor, pela presença no Balanço Geral. Uma boa tarde a todos e contem sempre comigo. Obrigado. Uma boa tarde. Obrigado. Obrigado. Obrigado.